Hoje pela manhã estava rezando na capela e o Senhor trouxe ao meu coração o Salmo 139. Salmo 139. É um Salmo muito conhecido e é um Salmo que nos leva a um encontro com o amor de Deus. Tal como Teresinha um dia se encontrou com o amor grandioso de Deus que a fez entregar a sua vida, que a fez mergulhar no mistério de Deus, numa entrega, num abandono. E é esse amor que precisa transbordar no nosso coração. Salmo 139. Senhor, Tu me examinas e me conheces. Sabe como me sinto e quando me levanto. Penetras de longe os meus pensamentos. Distingues meu caminho e meu descanso. Sabe de todas as minhas trilhas. A palavra ainda não chegou à minha língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Por trás, pela frente, me envolves e põe sobre mim a Tua mão. Para mim, Tua sabedoria é grandiosa, alta demais e eu não entendo. Para onde irei longe do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao abismo, também te encontro. Se utiliza as asas da aurora para ir morar nos confins do mar, também lá Tua mão me guia e me segura Tua mão direita. E se eu digo que ao menos a escuridão me esconda e que Tua luz se faça à noite ao meu redor? Nem as trevas são escuras para Ti e a noite é clara como o dia, pois para Ti as trevas são como luz. Foste Tu que me criastes, criaste minhas entranhas e me tecestes no seio da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste maravilhoso e são admiráveis as Suas obras. Você pode dizer assim, eu Te louvo, Senhor, porque me fizestes de forma maravilhosa. Eu Te louvo, Senhor, porque me tecestes, porque me quisestes e porque me conheces, Senhor. Sabes tudo, sabes quem sou. Santa Teresinha dizia que Deus sabia quem ela era. Deus sabe quem eu sou. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E nesse conhecimento de Deus, Ele coloca sobre nós o Seu olhar amoroso, tal qual colocou sobre ela. Ela não era melhor ou maior que você. Entenda isso. Ela não era, de tal forma assim, a predileta. Todos nós somos prediletos. Só que é a maneira que nós usamos dessa predileção. Ela escolheu ser toda de Deus. E corresponder a essa predileção de Deus. Mas prediletos de Deus, todos nós o somos. Deus nos teceu no seio de Sua mãe. Na nossa mãe, está dizendo a palavra. Foi tu que criastes nas entranhas e me tecestes no seio da minha mãe. Você também é um predileto de Deus, um amado. Deus conhece muito você. E Ele não te julga. Ele derrama sobre você e sobre mim a sua grande misericórdia. Ele sabe sim, conhece as minhas fraquezas, os meus erros, as suas também. Mas acima de tudo isso, Ele coloca todos os dias sobre nós um olhar amoroso. Um olhar de predileção. E é esse amor, é esse olhar que faz a diferença na nossa vida. E se a gente não se abre a isso, nada se transforma dentro de nós. Mas se nós tomamos a consciência, Deus me ama profundamente, me conhece, sabe tudo de mim. Se nós tomamos consciência diariamente desse grande amor de Deus, nós correspondemos a Ele. Nós tomamos certas atitudes e decisões que correspondam ao amor que Deus sente por nós. Quando nos sentimos amados por Deus, né, Padre Sando, a gente é incapaz de cometer certos erros. A gente sente vergonha até. Exato o que você falou, exatamente. Nós temos vergonha, porque a gente encontra o amor verdadeiro. A gente encontra esse amor que a gente faz de tudo para corresponder. Como uma pessoa que está apaixonada, que não mede esforço, né. Não quer se decepcionar, né. É, não quer decepcionar outra pessoa porque você está apaixonada. Então você quer levar flores, quer levar doce. E é assim que a gente precisa estar diante de Deus. Como a Rogerinha disse, Santa Teresinha teve esse olhar. Ela amava tanto a Jesus, que ela via as coisas mais simples ali. Eu preciso amar Jesus e o outro nessa coisa simples. Aqui, como disse o Salmo, Deus, Deus criou todas as coisas. Como ele vai descrevendo, se você vai ao ponto mais baixo, Deus está mais baixo ainda. Se você vai no alto mais alto, Deus está mais alto ainda. Na escuridão, Deus está lá. Mais claro do que você pensa. E aí eu digo para você. Muita coisa, a gente olha para essa passagem, para esse Salmo e fala, mas eu não entendo isso. Só entende quem tem um coração simples. Dócio. As coisas humanas, as coisas, as lógicas humanas. A gente não consegue entender isso aqui, que a gente acabou de ler. Ou melhor, de rezar. Porque a gente vai estar preso às coisas humanas. Mas quando a gente olha com um olhar simples, humilde, dócil à vontade de Deus. Deus já fala ao nosso coração. Desmonta muita coisa. Que nós, com a nossa razão, com a nossa humanidade, a gente vai construindo. Então já abra o seu coração nesse momento. Deixe a graça de Deus penetrar o seu coração. Se coloque como aquele filho que quer o colo do Pai. Que se entrega por inteiro à presença de Deus. E que sabe que ali tem conforto, cuidado, segurança, proteção. É assim que a gente tem que estar diante de Deus. Deus está por todos os lados, nos protegendo e guardando. Ele quer. Porque desde o início, Ele construiu esse amor por nós. Antes da gente. Ele já tinha esse amor. Como a gente está dizendo. Deus, ali no seio materno, foi descendo todos nós com o seu amor. Todos nós. E hoje no programa, Deus quer amar cada um de nós. Derramar o seu amor. Que você experimente desse amor que Terezinha experimentou. E por isso mudou todas as suas vidas. Nós dizemos aqui no início que ela é a santinha das pequenas coisas. E ela sabia nos pequenos detalhes que Deus a estava amando. Quando ela escutava uma revoada de pássaros, o barulho da natureza. Ela disse, opa, Deus já está me amando logo cedo. Será que você já percebeu hoje que Deus já te amou logo cedo? Quando você acordou. E tinha lá um pãozinho para você comer, não tinha? Graças a Deus. Ou um biscoito. Um pedacinho de bolo. Um copinho de leite. Ou um cafezinho simples. Tinha alguma coisa para você hoje? Tinha. Você conseguiu levantar da sua cama. Você tinha um lugar para você ir trabalhar. Você tinha ali uma imagem bonita que você viu. Você viu um pássaro, uma flor. Deus já estava te amando desde cedo. E esse olhar das pequenas coisas. Nos diz do quanto nós sentimos amados por Deus. Eu sempre falo e testemunho. Que o dia que Deus está me amando, sabe? É quando está chovendo, sabe, padre? E eu começo a escutar aquele barulhinho de chuva. E eu estou ali na minha casa. Com a minha família. Não preciso de muita coisa não, viu? Mas aquele dia em que a gente está ali almoçando junto, sabe? Aí eu sinto, nossa. Deus está me amando hoje. Eu sempre digo isso. Nas pequenas coisas. Eu quero pedir a você que está aqui e pode, né? Se você que pode, fique de pé para a gente rezar. Vamos pedir a Jesus que derrame esse amor sobre o povo de Deus. Existe muita gente machucada no dia de hoje. Pessoas se sentindo assim, né? A última criatura desta terra. Se sentindo desprevisível por causa dos seus atos. Da sua história. Dos fatos. Dos acontecimentos. E eu quero pedir esse amor de Deus sobre nós. Essa cura do coração. Do coração que foi machucado. Jesus diz ao meu coração. Para você, olha. Deus sabe que você não tinha intenção de fazer. Deus sabe que você lutou até o fim. Você não queria tomar tal atitude. Você foi empurrado a fazer aquilo. Deus conhece você. E sabe que você está tentando. Sabe que você está ali todos os dias. Tentando amar. Tentando perdoar. Tentando recomeçar. A palavra vai dizer no início. Senhor, tu me conheces. E tu me examinas. Tu sabes tudo de mim, Jesus. Tu sabes que eu erro. Mas tu sabes também, Jesus. Que eu não quero ter um coração duro. Que eu estou tentando mudar a minha vida. Que eu já tentei deixar o cigarro milhares de vezes. E eu não consegui. Ele conhece você. Ele sabe da sua luta contra esse pecado. E eu quero pedir, Jesus. Tende piedade de todos nós. Tende misericórdia. Derrama o teu amor sobre nós. Coloca-nos no colo. Como o Padre Sandro ia trazendo para nós. Coloca-nos no colo, Pai. Coloca-nos no colo. Porque eu sei que quando você se sentir amado por Deus. Você vai ser incapaz de roubar uma flor sequer. De tocar no ungido de Deus. De prejudicar alguém. O dia que você se sentir amado verdadeiramente por Deus. E abrir o seu coração para o amor de Deus. Você vai perceber que o outro é o seu irmão. Porque é o dom da piedade. Dom do Espírito Santo que faz isso em nós. Esse processo de conversão nos dá essa graça. De enxergar o outro como nosso irmão. E por isso nós somos incapazes de erguer o nosso braço. Jogar uma pedra. Uma palavra contra a vida do outro. Porque nós conhecemos o amor de Deus. Eu sei, eu sou amada por Deus. E o meu irmão é amado por Deus também. Por isso eu não posso prejudicá-lo. Jesus, derrama o teu amor sobre nós. Nós te pedimos, Senhor. Derrama sobre nós esse amor. Assim como essa palavra nos convida. Essa palavra nos acolhe. Ela nos recebe. Ela deixa claro para nós. Há um lugar. Há um refúgio. Onde você encontra o amor. Por isso, Senhor, nós queremos depositar neste lugar. A nossa esperança. A nossa vida. Nós queremos estar contigo, Senhor. Nós queremos nisso, Senhor. Onde posso apresentar Minhas feridas A quem posso entregar A minha vida Onde posso apresentar Minhas feridas A quem posso entregar A minha vida Só em Deus Encontro refúgio Só em Deus Encontro a paz Só em Deus Encontro refúgio Só em Deus 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 me acolhe Deus me abraça Deus me ama Deus me ama Deus me ama A palavra que me vem É desprezo Você que sofreu um desprezo Muito forte na sua família Você é tido como Vamos dizer assim, né? Aquele que não presta pra nada O patinho feio Você é tido como O desprezível Ou a desprezível Pra Deus Nunca foi assim Nunca você foi o último Porque nós nunca seremos os últimos Nos olhos de Deus Seremos os prediletos Nunca seremos os esquecidos Nos olhos de Deus Nos olhos de Deus Sempre somos os lembrados Jesus, cure o seu coração De todo o desprezo humano Que um dia você experimentou Senhor, tu me conheces Tu sabes tudo de mim Quando me sento Quando me levanto Sabe das minhas fraquezas, Jesus Mas tu continuas me amando Tu continuas me amando Senhor, eu continuo amando você Mesmo depois da traição, Rogério Sim Porque ele sabe que você pode se levantar E ele sabe que você já está arrependido Do que você fez Mesmo tendo aí, né? Feito tantas coisas erradas Tantas burradas na sua vida Deus continua amando você Porque sabe Ele sabe que você pode se levantar E ele quer E ele torce Para que você se levante Porque a maior alegria de Deus É ver um filho Um filho seu Caminhando E caminhando para o céu Rumo à eternidade Rumo a esse abraço Esse abraço a gente pode sentir hoje Sim Nós sentimos quando recebemos Jesus na Eucaristia Mas esse abraço Esse abraço Esse abraço Padre Santa Esse abraço de Deus Eu quero receber na eternidade E por isso eu luto diariamente Para chegar lá Diariamente É os passos que a gente precisa dar E quando você foi falando Tem muita gente Que se encontra assim Porque nunca recebeu um abraço do pai Nunca recebeu o carinho da sua família Sempre foi cobrado E quando a gente tem essa dificuldade A gente Automaticamente Muda para Deus Acha que Deus não te ama Que Deus te esqueceu Mas Ele está com você Algérida eu fui colocando Cada palavra eu fui pensando Quando a gente pensa que é o último Quando você pensou que você era o último Você não é o último Porque Deus te olha O amor que Ele tem por cada um Não é uma multidão Deus olha para você Quando Ele nos ama Ele olha para a gente Se Ele já pudesse nos abraçar Nesse Campo que a gente vive Nesse mundo físico Para a gente poder sentir Mas a gente ainda está preso De certa forma É esse espaço Mas o amor de Deus Como a gente está dizendo E eu chamo a atenção para você São as coisas pequenas As coisas pequenas Que Ele mostra o seu amor por nós Você pode pedir um milagre Um milagre Deus pode Se faz Mas também Às vezes você Machucou o dedinho do seu pé Deus também te ama Deus também te ama nessa dor Quando você fala Jesus Meu dedinho está doendo Jesus A ponta do meu dedo está doendo E a graça de Deus E a graça de Deus Também acontece nisso Nas coisas Maiores Impossíveis Mas as coisas pequenas Para mostrar o amor De Deus por você Mas também Mas também aquela situação Que está aí dentro do seu coração Entulhado E que para a graça de Deus Entrar Você precisa abrir Você precisa pedir Senhor Toca aqui Olha isso que eu vivi Jesus Eu não consigo mais Ver o amor Eu não consigo mais Enxergar o amor De ninguém Senhor Porque essa ferida Está aqui Viva Na carne Viva Eu não consigo Abraçar ninguém Porque eu não sei O que é o abraço Eu não consigo Sorrir para ninguém Porque eu não sei O que é o sorriso Deixa o amor de Jesus Tomar o seu interior Deixa a graça de Deus Entrar E quando Deus Entra no nosso coração Ele modifica Ele vai transformando E quando você Menos pensar Você vai estar Abraçando Recebendo um abraço Quando a gente Entra aqui na comunidade A gente muitas vezes Vem com muitas feridas E como alguns irmãos Diziam Eu não conseguia Nem receber um abraço Você já passou por isso Para ouvir isso Rogerinha Já ouvi muitas De irmãos falarem isso Eu não conseguia receber Um abraço Porque eu nunca recebi Um abraço Eu não conseguia Nem dar um abraço Porque eu não aprendia A dar um abraço Isso E como a gente vai Vivendo a dinâmica Do carisma Canção nova Isso vai curando As nossas feridas Os nossos sentimentos E a gente vira um povo Do abraço A abraço Porque a gente abraça Todo mundo Amém A imagem que o Senhor Me dava Era de um coração Que era massageado Sabe Como se faz Uma massagem cardíaca Como se quer Reativar Reanimar A pessoa Jesus está fazendo Isso agora No coração De muita gente Amém Que foi mal amado Que não foi amado Na verdade A pessoa não soube Amar você Você se sentiu Substituído Você se sentiu Desprezado Ele dizia O meu coração De alguém Que foi desprezado Pela pobreza Você chorou Por causa Da sua pobreza E foi descartado Pela sua simplicidade Pela sua história De vida Pela sua pobreza Foi deixado De lado Porque você Não tinha bens Quantos foram Machucados Dessa forma E outros Que foram machucados E desprezados E talvez colocado Por último Por causa Da cor Da sua pele E você Criou Uma antipatia Até com as pessoas Um medo Medo De ser desprezado Medo Mais uma vez De passar por isso O Senhor Conhece você Você nunca Foi o último Você nunca Foi e ficou No último lugar Você sentia Raiva Quando você Via aquelas Pessoas Vamos dizer assim Autoridades Ou não sei o que mais Sendo colocados Lá Nos primeiros lugares Foi até o evangelho De domingo Não é padre? Aquela Acepção De pessoas Segunda leitura Foi a segunda leitura Isso Quando você faz Acepção De pessoas E você Ouvindo aquilo Você diz Mas eu vivi Isso Jesus Eu vivi Na pele Jesus está curando Você neste momento Jesus está curando Você De todo Desamor Que você Sofreu Entrega essa ferida Para Deus Levante as suas mãos Vai entregando A sua história Você foi se lembrando De um fato Agora Então entrega Para Jesus Hoje estamos sendo Visitados Pelas relíquias De Santa Terezinha Que ela interceda Por você Para que Se derrame Sobre nós Hoje Canção Uma chuva Realmente de rosas De bênçãos Do amor De Deus Sobre nós Ela também Viveu essa Experiência De amor Terezinha perdeu A mãe Muito nova E ela também Tinha uma carência Afetiva E Deus curou Aquela carência De Terezinha Em determinado Momento Da sua história No encontro Com Deus No encontro Com o Senhor Sentindo o amor De Deus Por ela Terezinha foi curada De todas as suas Fragilidades E fez com que Ela avançasse Cada vez mais Na sua entrega Que hoje Ela interceda Para que também Nós Nos sintamos Amados Pelo Senhor Tomados no braço No colo E que o Senhor Nos convença E convença Você Não fui eu Não fui a minha mão Que fez isso Com você Não fui eu Que desejei O que você passou Eu nunca Deixei de te amar Você nunca foi o último Para mim Você nunca foi o último Você sempre foi o primeiro O predileto Porque para Deus Porque para Deus Como eu já disse Nunca seremos Os últimos Sempre seremos Prediletos Nós é que devemos Nos colocar No último lugar Num caminho De humildade Mas aos olhos De Deus Sempre temos A sua Predileção Você que tem Vergonha Do seu Sobrenome Não sei porquê Que você tem Vergonha Do seu Sobrenome Talvez tenha ali Um peso Muito grande Sobre você Ou até mesmo Seu nome Senhor está curando Seu coração Meu filho Deus olhou Para você Independente Do seu nome Ele já Amou você A palavra vai dizer Nas entranhas No útero Da nossa mãe E a palavra De Isaías Diz Pode uma mulher Esquecer o filho Que a amamenta Mesmo que ela Esquecesse Eu jamais Esqueceria Diga comigo Eu sou amado Por Deus Eu sou amado Eu sou filha Predileta De Deus O Senhor me conhece O Senhor me conhece O Senhor me teceu No ventre Da minha mãe Ele sabe Tudo de mim Ele sabe Tudo de mim Ele conhece A minha história Ele conhece A minha história Ele nunca Me abandonou Ele nunca Me abandonou Ele sempre Me amou Sempre me amou Vai soltando a sua voz No Espírito Levantando seus braços Lá no alto Se abandonando Na presença de Deus Que se derrame sobre nós Curas e libertações A nossa imagem A nossa história A nossa história Nos meios É importante que você É importante que agora Permita que na oração do Espírito Que o próprio Espírito Que o próprio Espírito Agora ore em você Ele que conhece Ele que sabe As nossas reais necessidades Ele que sabe A sua necessidade De cura interior De cura do coração Desta cura necessária Deste amor Deste amor que precisa Deste amor que precisa Hoje penetrar E realizar obra nova No seu interior Por isso Abra o seu coração Deixe o poder de Deus Te invadir Deixe este amor Te invadir E fazer novas Todas as coisas Mas é uma pessoa adulta Não é uma criança É uma pessoa adulta Você está experimentando O colo de Deus Você sempre foi uma pessoa Ríspida Arisca Você não conseguia Demonstrar carinho Amor Você viveu situações De muito desprezo Jesus está pegando Você no colo agora Vem aqui Deixa eu curar Esse desprezo Que você viveu Deixa eu curar Essa situação Em que você viveu Uma acepção De pessoa Na sua vida Deixa eu curar Essa incerteza Que você tem De que Eu não olhei Para você De que você Não se deu bem Nessa vida Jesus está curando Você Essa sensação Sabe Que as vezes As pessoas têm De que Por que elas não têm Bens Por que elas não têm Grandes oportunidades Elas não foram Amadas por Deus De que só alguém Que as vezes Até posta Nas redes sociais O seu luxo As suas facilidades As suas possibilidades E diz Nossa Esse aí Deus amou Deus amou com força Você não sabe Da vida dele Você não sabe Da vida dela As vezes É um pobre Um infeliz Um miserável Você não sabe Do que essa pessoa Viveu Meus irmãos Você já ouviu Um passarinho Cantando hoje Será que Deus Não estava te amando Naquele passarinho Sabe aquela pessoa Que hoje de manhã Abra um sorriso Bonito pra você E ela Assim de graça Será que Deus Não estava te amando Naquele momento E dizendo Eu amo você Será que no momento Que você respirou Hoje Quando você acordou E você tomou Consciência De que você Estava respirando E você respirou E você percebeu Deus me amou Porque eu dormi A noite inteira E eu consegui Acordar E eu estou aqui Que Jesus Possa derramar Sobre você Esse amor Aí no colo De Deus Daqui a pouquinho Vamos receber A presença Do Santíssimo Sacramento E aí sim Jesus vai olhar Através da Eucaristia Nos nossos olhos E Jesus Vai dizer E afirmar Pra você E conversar Você Eu te amo Com um amor De eternidade Eu te amo Com um amor De eternidade Você vai poder Olhar pra Jesus E sentir Ele Dizendo isso Pra você Eu te amo Demais E eu te amo Com um amor Que nunca vai passar E não vai mudar Eu te amo 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 Eu te amo